Live Mundial FM Por que que acontece coisa ruim com gente que faz tudo direitinho, tudo bonitinho? Eu olhei pra pessoa e falei assim, será que ela tem essa crença mesmo? Que existe um tal de mérito por ser bonzinho ou por ser ruinzinho ou por ser mauzinho? Será que existe? E realmente na nossa cultura existe muito isso, né? Plante o bem pra colher o bem, você colhe aquilo que planta e de certa forma é uma verdade, sim. Se a gente faz um bem pro nosso entorno, se a gente faz um bem pro nosso meio em que a gente vive, e nós vamos sim colhendo coisas melhores, né? Mas isso não é um crédito lá no céu? Onde? Esse crédito que nós vamos fazendo lá no céu vai nos trazer as bênçãos. Não, não é isso, gente. Ser bonzinho. Não tem nada a ver com o que acontece na nossa vida. O que acontece na nossa vida é O bem acontece quando estamos a nosso favor. Parece egoísta, né? Parece egoísta. É porque a gente não é educado a se olhar, a se perceber, a se notar. Nós não somos educados por essa sociedade, por a nossa cultura, a olhar pra nós, perceber quem nós somos e dar trajetos de vida interessantes. E dar um trajeto de vida que tenha a ver com o nosso espírito, que tenha a ver com a nossa alma, que tenha a ver com o nosso melhor, que tenha esta sintonia em nós. Como a Zíbia falava, né? Todas as doenças, é quando a gente vai contra a nossa alma. Todas as coisas ruins que acontecem com a gente, é quando a gente vai contra a gente. E muitas vezes, pessoas legais, pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas que vão pra cima, que fazem, que desfazem, que acontecem, em algum ponto, o energético dela tá indo contra ela. E aquele aprendizado precisa existir. Acontecendo, às vezes, fatos na vida pra gente aprender, fatos na vida pra gente observar, fatos na vida pra gente mudar de postura, mudar a nosso padrão de atitude, mudar o nosso jeitão de se portar perante aquela situação, ou aquela energia, ou aquela... e muitas vezes a vida vem colocando questões que a gente não pode fugir. Dores, doenças, dor financeira, dor afetiva, dor por aqui, por ali, pra gente poder observar. A dor quer chamar atenção, né? A dor nada mais é do que querer te chamar a atenção a um ponto, né? Pra que você cuide, preserve, olhe, observe aquele ponto, né? É uma forma do nosso corpo avisar que ali tá sensível, que ali tá estranho, que ali tá precisando de cuidados. E a vida na sua magnitude maior, a vida na sua magnitude do melhor, a vida na magnitude do seu mais incrível projeto, sempre te coloca, através do teu espírito, através da sua alma, através do... desse todo, né? Desse 100%, desse Deus que habita entre eu e você, desse Deus que habita aqui nessa atmosfera, sempre coloca o seu aprendizado na tua frente. sempre coloca o aprendizado ali ou as coisas que você precisa se envolver por vontade do seu espírito, por vontade da sua alma, por vontade do divino, sempre coloca ali na tua frente, esfregado no seu rosto. A hora que a gente tem, né? Que a cabeça diminui dos padrões terrenos, né? Do aprendizado do certo e errado, quando a cabeça diminui e a gente começa a prestar atenção nesse fluxo de vida. Nesse fluxo de vida que passa por nós, nesse fluxo de vida que passa pela gente, nesse fluxo de vida de ouvir a alma, de ouvir o melhor, de ouvir a sensação do nosso espírito, das informações do nosso íntimo. e nós usamos a nossa cabeça para realizar as vontades da alma, nós usamos da nossa inteligência para realizar os desejos da alma, os desejos do nosso íntimo, os desejos do nosso ser, do nosso eu maior, aí sim a vida começa a fluir. aí sim a vida começa a fazer as coisas acontecerem. E muitas vezes isso é contra um pouquinho, né? De algumas culturas, né? Sociais, né? Lá de casa, né? Lá das experiências familiares, lá das experiências, né? da nossa cultura mesmo. E fica uma confusão mental, né? Entre sorrir para os outros, entre tratar os outros no bolzinho e o fazer o bem. Olhar para o outro, às vezes, sentindo a nossa alma, sentindo o nosso espírito, sentindo o nosso caminho, nós colocamos atitudes, falamos coisas que aquela pessoa que está ali na nossa frente vai aproveitar muito mais, vai revolucionar muito mais a vida dela do que se a gente sorrir, acenar, do que se a gente se aquetar, se a gente guardar os nossos desejos, guardar os sinais da vida, dentro de nós e não deixar isso expressar. Ah, e as doenças, tudo é isso, gente. Qualquer doença é isso. Qualquer dor é isso. Qualquer doença é isso. Qualquer questão que te pare a sua vida, que faça você refletir, que faça você precisar parar, ou aqueles acontecimentos que são comuns na sua vida, que te machucam, que te chocam, ou que te fazem um emocional abalado, um emocional diferente, um emocional estranho, um emocional estranho, são sinais da vida que trazem para você, que trazem para o seu fluxo da sua vida, para o seu fluxo de aprendizado da vida, do seu fluxo de fazer da vida, que você se alinhe numa coisa melhor para si. Ai, como assim, Vini? Você está lá magoado com alguma situação, né? Você está lá chateado com alguma situação. Você está jururu com alguma coisa. Quando a gente aceita que isso é uma dor, eu preciso olhar para essa dor. aí eu estou lá chateadinho com alguma situação. E eu olho para a minha dor, eu coloco, eu vou ter que resolver. Eu tenho que resolver, eu tenho que colocar uma atitude em mim diferente, uma atitude em mim que faça um novo movimento, um movimento um pouquinho diferente da vida para conseguir resolver essa situação. Se nós deixamos acumular, aquela situação já rola muito tempo, aquela situação já acontece há muitos anos, aquela situação já está, a gente já está envolvido naquela situação, provavelmente a nossa reação que vem da vontade da nossa alma, do nosso corpo, dos nossos impulsos, seja agressiva, né? Ela seja rude, ela seja uma forma não saudável de se comportar. mas a partir do momento que a gente aprende a ouvir todos os dias esse fluxo do espírito, esse fluxo da alma, esse fluxo do nosso melhor, essa chateação quando ela vem, esse jururu quando ela vem, ou quando os sinais da vida tocam em nosso espírito, tocam na nossa alma, tocam em nós, nós já colocamos uma atitude bacana, divertida, gostosa, já nos envolvemos com a situação de forma assertiva. E é esse o aprendizado da vida para que você sempre tenha resultados bacanas para a sua vida. Em sua vida. Não fica pensando, gente, isso é um terror. Ah, eu conheço um monte de gente que é assim. Um terror. Onde você fica pensando em ter créditos. Você fica pensando em ter aí condições de ter crédito na vida para que amanhã você tenha ali as bênçãos, que as bênçãos cheguem. Ai, gente, que pensamento mais que você vai ficar escravizado para o resto da vida tentando ser boa gente. Ai, esse pensamento é um pensamento de controle de grupo. É um pensamento ótimo para pessoas que querem comandar grupos, liderar grupos. Seja bonzinho. Filho, seja bonzinho porque senão vai acontecer o mal. Bem a mãe querendo, né, controlar os filhos, né? Bem, né, bem. Bem, senão eu vou te bater com a quina do chinelo. Senão eu... Ah, e esse, né, faça assim que você ganha isso, faça assado que você ganha aquilo. Sou totalmente, gente, ai, que pensamento antigo. Faz o contrário. Eu sigo a vontade do meu espírito e uso da minha cabeça para fazer essa vontade do espírito na realidade da vida, né? Sem destratar os outros, sem maltratar ninguém, sem machucar ninguém à sua volta. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM